Pá-parara-ará-ã! Be happy! Oi! Oi, 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 oi! Cara de boi! Uuuuh, cadê o pintudo? Ai, meu Deus! Ixi! Nossa Senhora já! Começa tudo atrapalhada, né? Hoje eu vou fazer um desafio aqui na internet que vai ser... É aquele negócio de você fazer só um olho e botar aquele filtrozinho do Instagram. Eu vou tentar fazer tudo à mão. Eu vi que muita gente colocou em Photoshop mas aí eu não ia ter como fazer um Photoshop aqui no vídeo, né? Então, é, eu vou mostrar que eu vou contar com minhas habilidades Desenhos muito pequenos Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma hidratada na pele Por mais que eu vou fazer só o olho Eu vou deixar a pele mais ou menos hidratada E aí eu vou marcar o território que eu vou precisar Para fazer o meu desenho super quadradinho Então eu vou usar uma fita Inteligentemente Foi muito inteligente Uau, meu cabelo tá ótimo Pra saber o tamanho do quadradinho que eu vou usar Eu vou pegar um papel Cortei ele mais ou menos do tamanho reto ali Vou grudar ele com uma fita Aí você analisa aí se o tamanho do papel é o tamanho do papel que tu quer usar Ou não é o tamanho do papel que tu quer usar Enfim, eu grudei esse papel ali na minha cara E em volta dele Depois eu vou tirar o papel Porque eu vou fazer a maquiagem dentro desse quadrado que eu tô marcando Então eu não posso grudar em cima do papel, né? Então em volta dele eu coloco certinho a fita Pra demarcar o meu território A parte do nariz eu achei a mais complicadinha assim, ó Porque o nariz ele dá uma boa atrapalhada Eu não achei que ia atrapalhar tanto Mas é muito difícil de deixar a fita retinha nessa área aí Mas beleza, vamos seguindo o vídeo que segue Depois eu arrumo qualquer coisa com cotonete, sei lá E aí agora eu vou fazer os outros lados Passo o lado perto do cabelo E aí eu também passo a fita embaixo Depois que eu coloquei em tudo eu retiro meu papel Ai, nossa, ficou lindo, cara Tá um arraso, olha só Uma maquiagem moderna Tem um quadradinho, beleza Fui dando uma ajustadinha na parte do nariz Que eu falei que era mais difícil Então eu preguei algumas fitas a mais E fui tentando deixar retinho ali Separei a parte do olho ali na diagonal E agora eu vou usar essa paleta que é a Inspiration Kit da Ruby Rose E vou primeiro marcar a minha sobrancelha Eu venho com o pincelzinho Eu vou deixar ela bem marcadinha Que eu quero que fique aquela maquiagem assim Bem forte, bem marcada assim De Instagram mesmo Então eu faço aquela coisa que eu sempre faço Primeiro eu marco toda a extensão da minha sobrancelha E deixo a parte dos pelinhos do início Um pouquinho menos marcadas Mas como é uma coisa assim Que vai ser bem zoom assim Bem no olho É claro que a gente tem que dar aquela tirada Na sobrancelha de baixo, né? Porque não adianta ficar tudo cheio de pelo Qualquer coisa estranha Então quando é uma maquiagem inteira Às vezes eu deixo Porque eu não sou tão neurótica assim com a sobrancelha, não Mas dessa vez eu falei Vamos tirar E agora eu tô maravilhosa, né? Porque eu tirei só de minha sobrancelha E a outra eu não tirei Então eu tô com a sobrancelha feita E a outra não Mas não vem ao caso O que importa é esse olho O resto tudo bem A gente segue a vida, né? Terminei de fazer todo o desenho da minha sobrancelha Fiz ele um pouquinho mais grossinho Pra na hora que eu contornar Ele ficar bem certinho Contornei com um corretivo Tô usando também Tudo na verdade que eu tô usando nessa maquiagem É dessa paleta Inspiration Kit Porque nela tem tudo, né? Tem a sombra Tem sombra cintilante Tem corretivo já Então o corretivo que eu tô usando Já é da própria paleta E eu achei isso muito legal Porque geralmente eu tô com 30 bilhões de coisas Fazendo uma maquiagem E dessa vez eu tô com uma paleta só Uau! Eu tentei contornar bem certinho Bem retinho Pra ficar uma coisa assim Bem cuidada Porque já que a gente quer dar esse efeito Bem em Photoshop Instagram, assim A gente tem que deixar tudo bem certinho E tem que focar bastante no detalhe Aproveitando que a gente não tem o rosto inteiro pra fazer A gente consegue focar melhor numa parte só E aí eu peguei um tom um pouquinho mais Amarronzadinho, assim Um pouquinho mais terra E fui fazendo o meu côncavo Bem esfumadinho Eu começo no canto externo E vou levando para o canto interno E eu não sei o que que me deu, gente Se vocês sabem mais ou menos Se isso já aconteceu com vocês Comenta aqui embaixo Mas eu tô com umas bolinhas Vocês conseguem ver ali Que eu tô com umas bolinhas no olho? E a hora que eu passo o pincel Ele coça um pouco É como se eu tivesse algum tipo de alergia Mas eu nunca vi o que que é isso na minha vida Eu nunca tive Mas ultimamente tem surgido nos dois olhos Essa alergiazinha aí Se você já teve E já viu o que que é Comenta aqui embaixo O que que você acha que pode ser Pelo amor de Deus Ajuda a salvar uma vida de um olho Depois que eu fiz esse tom Marronzadinho mais claro Eu vou pegar o marrom um pouquinho mais escuro E vou fazer só no cuncavo Na parte de fora Então eu venho marcando assim Dando uma boa esfumada Com esse marrom escuro Para deixar uma marcadinha maior E embaixo eu pego o preto E também faço um risco na diagonal Deixando ele um pouquinho maior Na parte de fora E um pouquinho menor Na parte de cima E aí eu volto com as cores Que eu usei antes Para deixar o esfumado Um pouquinho mais marcado Então eu volto com aquele primeiro marrom E marco ali fora Para ficar aquela coisa assim Bem pá mesmo Bem perfeitinho Pelo menos nós tenta né Agora eu tô usando isso Que eu recebi ontem Que eu achei uma novidade muito legal Que é da Colos Que são sombras líquidas Eu achei isso muito legal Porque ele fica bem marcadinho já Para você que quer fazer um gatinho E tudo mais Eu gostei Eu misturei duas cores Então eu comecei com um rosinho Um pouquinho mais claro E depois eu fiz o marrom E eu fui tentando mesclar Essas duas cores No final eu peguei um pincel De sombra normal mesmo E fui tentando tirar essa marcação Que ele deu ali no cantinho É porque eu tô testando né gente Eu nunca tinha usado esse produto antes Eu acabei de receber Então eu tô vendo como é que usa ainda Ótima ideia testar num vídeo assim né Eu devia ter testado antes Eu achei que para misturar as duas cores Para fazer um degradê Com a sombra líquida Foi um pouquinho difícil Elas não se mesclaram muito bem E para tirar a marcação Eu também achei um pouquinho difícil Mas eu acho muito legal Essa ideia para você fazer Um gatinho assim bem marcado Você não precisa fazer Aquela pré-sessão De fazer o corretivo Se você quer fazer um olho Cutting crease bem marcadinho Assim e rápido A ideia é ótima Para fazer degradê Ou esfumar Não gostei tanto Porque ele seca Seca bem Não sai nunca mais E se você não esfumar ele bem na hora Ele não vai esfumar direito Bom Terminei essa parte Vou pausar o olho por enquanto Vou fazer a pele Porque a parte de baixo Eu aproveito para tirar Tudo que caiu de sombra né Deixar ele bem limpinho E já passo o corretivo Já passo a base Deixo a pele bem certinha E nesse momento Eu vou cuidando bem Com os cantos da fita Para deixar ele bem marcadinho E eu taquei ele Massa corrida mesmo Passei massa corrida Assim ó Sem medo de ser feliz Porque a ideia é que Dê bastante diferença Assim no meu quadradinho E na minha pele né Então depois que eu terminei De passar toda a base Eu venho com um pozinho E vou passando Para dar aquela selada Para não craquelar E nem nada E ficar aquele efeito Bem roxinho de boneca Mesmo que a gente gosta Terminei de cuidar da pele Agora eu volto Para a parte de baixo do olho Vou pegar uma sombrinha Um pouquinho mais dourada Um pouquinho quente E eu vou esfumar Bem grandão Embaixo do olho Fazendo bem para baixo mesmo Para ficar um olho Bem forte assim Sem medo de ser feliz E depois que eu usei Esse marronzinho Eu vou começar a fazer O esfumado com outras cores Embaixo do olho É gente Porque muitas vezes A gente esquece dessa área né Acaba não fazendo nada Só que dá para brincar Bastante com a parte De baixo do olho Tanto quanto dá Para a parte de cima Então eu pego Um pincelzinho bem mais fininho Pego um tomzinho Um pouquinho mais escuro Mais preto E eu passo bem mais rente A minha raiz dos cílios inferiores Volto de novo Com a minha sombra líquida Aquela que eu usei Lá no cantinho E trago um pouquinho Para baixo Para dar o efeito Também peguei um glitter Um pouquinho mais iluminado E brilhosinho E passei ali Enquanto ainda estava molhado A minha sombra líquida Para ele fixar bem E ficou bem bonitinho Ficou um ponto de luz Bem marcado Delineado o gatinho Assim bem pá mesmo Que eu estou usando Não é dos maiores gatinhos O meu pincel é bem delicadinho Mas eu quis fazer um gatinho Assim bem delineado mesmo Assim bem fininho E ele começa assim mais fino E vai engrossando no final Formando o gatinho Até que discretinho Mas eu trouxe Estão vendo que eu trouxe Uma pontinha fininha Lá para aquele canto interno do olho Fiz o segundo delineado embaixo Começando do finalzinho Do meus cílios E eu venho trazendo ele Fazendo um delineado bem fininho Embaixo do primeiro delineado Para fazer um detalhe Para ficar uma coisa bonita Passei lápis preto Para dar um efeito Eu não gosto geralmente De lápis preto no meu olho Eu não gosto de uma maquiagem Assim tão trevosa Quanto de ter lápis preto embaixo Mas como eu vou fazer um olho só Eu quis fazer Para dar uma diferença legal Para dar um bom contraste Terminei tudo isso Fiz o contorno ali Fiz um pré-contorno Daquele cantinho E aí agora eu tiro a fita Estava fazendo a marcação Ficou um quadradinho bem legal E agora eu estou pensando Que chegou a parte mais difícil Para mim Que é como fazer O desenho do Instagram A primeira ideia que eu tive Que não deu muito certo Foi tentar cortar fitinhas pequenininhas E colocar ali no canto Não deu muito certo Por causa da parte do nariz Então depois eu resolvi fazer Com tinta mesmo Tinta para rosto Tem bastante em lojas de festa E tudo mais É bem fácil de achar E eu fui pintando Só que essa é a parte Que eu errei muito feia Porque depois que eu fui ver As outras pessoas que fizeram Eu vi que não tem risco Depois que eu fui olhar Até o feed do Instagram Por mais que eu tivesse Com ele aberto na minha frente Para eu ver como é que era A posição dos coraçõezinhos E tudo mais Eu não reparei Que não tem uma faixa branca do lado O Instagram não tem Uma faixa branca do lado Então eu teria que fazer Só a faixa branca embaixo E em cima E isso me deu muito trabalho Porque eu demorei um tempão Fazendo esse risco Tentando fazer ele bonitinho Eu peguei um pincelzinho Assim bem fininho Bem fininho mesmo E fui tentando puxar ele Já que ele era compridinho Para deixar o risco mais reto Eu comecei assim Pouco aquecido Então ele não ficou tão reto Na parte do nariz Mas depois eu fui Pegando um pouquinho mais a prática Ele foi ficando um pouquinho Mais certinho Certinho, certinho reto É muito difícil Porque você fazer ele a mão Você tem que ser tipo Muito ninja Se eu tivesse feito com a fita Ia ficar melhor Mas já tava dando pro gasto Tava ficando muito bonitinho Fiz a parte mais grossa em cima E a parte mais grossa embaixo Por enquanto eu vou seguir assim Mas no final Quando eu mostrar a maquiagem pronta Eu vou tirar Porque daí eu fui olhar E falei assim Não, não, não Eu tenho muito toque cara Não vai dar pra eu fazer Deixando as faixas brancas do lado Sabendo que não tem faixa branca do lado Fiquei muito fatiada Fui no banheiro Limpei com cotonete Toda a parte da lateral E refiz o risco da base Pra ficar retinha Então vocês ignorem a parte de baixo Vou fazer só a parte de cima Branquinha E a parte grossa de baixo Branquinha Ficou parecendo na verdade Uma foto de polaroid Sei lá E aí eu começo a fazer os desenhos Então primeiro eu faço um coração Eu tô usando um delineador Muito fino Muito fino Que ele é da Jequiti Que eu achei muito fino mesmo Só que mesmo assim É muito difícil você contornar o pincel Porque ele é fino e comprido Mas pra você fazer desenhos Tão precisos assim Ele é bom pra você fazer um desenho Reto assim De delineado assim Comprido de um lado para o outro Ele é muito bom Mas pra você fazer desenhos Que acabam curtinho Ficou muito difícil Mas tudo bem Eu tentei né Olha aí Daí eu fiz uma bolinha vermelha E depois botei uma bolinha branca E aí eu tentei desenhar eu mesma Então esse vermelho aí É o meu cabelo E depois eu peguei a própria base E desenhei o tom da minha pele ali Eita super Kim cara Tá muito igual Nossa senhora Eu devia trabalhar com isso gente Tá muito parecido Mentira Tá péssimo Aí eu comecei a fazer o Kim Rosa Cuca E foi muito estranho Porque ficou tipo assim Começou mais grosso Depois terminou mais fino Mas eu não queria ajustar muito Porque eu fiquei com medo de Cagar tudo né Daí Ah começa a ajustar Ajustar aqui e ajustar ali A hora que você vê cagou tudo né Mas ficou muito estranho Porque o K tá muito grosso E o Cuca tá muito fino Mas beleza né Voltando pra mim Desenhei lá o meu óculos rolezeira Que eu tenho na minha foto de perfil Ficou idêntico né Nossa cara Eu achei que essa escrita ficou muito ruim Mas pelo menos Tentei fazer a mão né Se eu tivesse feito uma montagem Toda a espécie Ficou a melhor Mas fazer o que? Tentei Esse é o desafio Eu achei que era muito mais fácil Do que parecia Mas no final É muito mais difícil do que parece Gente Vocês não tão entendendo Tentem fazer em casa aí Fica a dica pra vocês Se desafiem gente Tentem fazer uma coisa Que sai da sua área de conforto E se vocês conseguirem Posse a foto no Instagram E me marquem Que eu tô doida Pra ver o trabalho de vocês Se eu não conseguir Posta a foto e me marca Porque o importante É tentar mesmo né É isso gente Um beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri